Cansado de carregar dispositivos vestíveis desconfortáveis? Quer monitorar sua saúde de forma discreta e eficiente? Então você precisa conhecer o Galaxy Ring. O Galaxy Ring é o futuro da saúde no seu dedo. Esse anel inteligente da Samsung te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo uma visão completa da sua saúde. Com o Galaxy Ring você pode monitorar Frequência cardíaca Oxigenação no sangue Temperatura corporal Qualidade do sono Níveis de estresse Atividade física E muito mais Voltado para a saúde da mulher, monitora ciclo menstrual, ovulação, distúrbios reprodutivos. O Galaxy Ring é realmente inovador. Ele traz diversas funcionalidades que não estão presentes em outros anéis inteligentes, como monitoramento de glicose no sangue e a bateria de longa duração. Outros pontos importantes O Galaxy Ring pode ser usado para detectar doenças como o Covid-19. O anel também pode ser usado para controlar outros dispositivos conectados, como smartphones e smartwatches. O Galaxy Ring funciona através de sensores óticos e de bioimpedância. Os sensores óticos medem a quantidade de luz que passa pelo sangue, enquanto os sensores de bioimpedância medem a resistência do corpo à corrente elétrica. O Galaxy Ring não é o primeiro anel inteligente do mercado. Outros exemplos incluem, ORA Ring, EV Ring, e agora o Galaxy Ring. Desvantagens do Galaxy Ring Tecnologia ainda em desenvolvimento Preço elevado Precisão dos sensores ainda não comprovada O Galaxy Ring é uma tecnologia promissora que pode mudar a forma como monitoramos nossa saúde. Se você busca um dispositivo discreto, elegante e com recursos avançados, O Galaxy Ring pode ser a escolha perfeita para você. O anel também pode ser usado para controlar outros dispositivos conectados, como smartphones e smartwatches. O Galaxy Ring ainda não tem data de lançamento oficial, mas espera-se que chegue ao mercado ainda este ano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe também com seus amigos que se interessam por tecnologia e saúde. O que vocês acham desse mais novo anel da Samsung Galaxy? Deixe nos comentários o que vocês acham.